Hum, difícil encontrar quem não gosta de chocolate, né? Fala a verdade, se essas imagens não dão água na boca. Nessa época, então, de Páscoa... Os ovos fazem parte de uma tradição milenar. Antes deles serem de chocolate, o costume era pintar ovos de galinha com cores bem alegres. Pois a Páscoa é uma data festiva, comemora a ressurreição de Jesus. O ovo, então, é o símbolo do nascimento. Nessa data, o comércio fica bem aquecido. É comum a troca de ovos entre casais, famílias e, principalmente, para presentear a garotada. E com o passar do tempo, os ovos de Páscoa foram ganhando adaptações e novos formatos. Assim como no ano passado, esse ano, o destaque é para o ovo de colher. Também não é para menos, né? Eles são de encher os olhos. É de encher os olhos mesmo e também dar água na boca. Essa loja da Serra, especializada em bolos confeitados, resolveu colocar no cardápio também os ovos de Páscoa. Esse é o primeiro ano de fabricação. Os clientes estavam procurando bastante. O ano passado, a gente não tinha. E aí, esse ano, a gente resolveu implantar. Como a gente já está trabalhando com a confeitoria gourmet, né? A gente já está com uma procura muito grande de bolo gourmet. Então, para pular para o ovo da Páscoa, foi bem tranquilo para a gente. E, graças a Deus, a gente está tendo uma procura muito grande. E para garantir qualidade aos consumidores, os confeiteiros passaram por cursos. Olha a habilidade do Cleomar. E ele faz questão de caprichar nos ovos. Foi vários cursos que apareceu para fazer. E eu acabei fazendo dois cursos. E trouxe tudo que eu aprendi para cá. E como é que foi quando você fez o primeiro ovo gourmet? Você nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito. Tem outra confeiteira aí dentro. Ela já tinha uma experiência. E acabou passando um pouco da experiência para mim. E eu aprendi mais um pouco no curso. E a gente botou em prática. Ficou legal. E o comércio, esse ano, estima o crescimento de pelo menos 5% a 8% nas vendas de ovos de Páscoa em relação ao ano passado. A Marcele e o Cleomar estão surpresos com a quantidade de encomendas. A gente, como primeiro ano, a gente achou que fosse ser bem menos procura. Apesar deles já estarem pedindo, né? Mas a efetivação da compra a gente achou que fosse ser menor, né? Por ser o primeiro ano. Mas, graças a Deus, está superando nossas expectativas. O retorno foi até maior do que eu imaginava, né? Que a Marcele chegou, que é a dona. E passou um feedback bem legal. Porque chegou bastante encomenda para a gente fazer. Legenda por Sônia Ruberti